A última refeição de um preso no corredor da morte é uma espécie de consolo final. Os condenados a este tipo de sentença em alguns países ao redor do mundo, talvez para não deixarem esse mundo tão tristes, comem a sua comida preferida pela última vez. Esses condenados às vezes fazem pedidos bem estranhos, ou bem humorados, inusitados, ou até em forma de protesto. E é isso que veremos no nosso vídeo de hoje, as 10 últimas refeições mais estranhas de presos no corredor da morte. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Alberto Araújo. Desejamos as boas-vindas ao canal Relatos do Tempo. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal. Deixe aquele like, fortalece o nosso trabalho, e nos ajuda a se manter cada vez mais motivado a continuar o canal e trazer conteúdo interessante e de qualidade para você. Combinado? Então, vamos lá. A pena de morte com certeza é uma punição polêmica. É aplicada em alguns países, como os Estados Unidos, Japão e também Coreia do Sul. Esse tipo de pena é geralmente aplicado para os crimes mais graves. Aqueles tipos de crime com requintes de crueldade, geralmente até premeditados. Acontece, no entanto, que a condenação é tão drástica que até os países que ainda têm esse tipo de sentença oferecem uma espécie de consolo final, um mimo, às pessoas que já não vão mais estar nesse mundo no outro dia. Então, o condenado pode, por exemplo, escolher a sua última refeição. Para ser um pouco mais específico, horas antes da execução, os presos têm o direito de comer o que quiserem para não partirem dessa vida com o estômago vazio. E na maioria das vezes, como você vai ver no nosso vídeo de hoje, as últimas refeições de presos condenados à morte são um espetáculo à parte. Isso porque eles pedem tudo o que têm direito ou vontade de comer. Frango frito, camarão, lagosta, balde de sorvete, morango, costelas inteiras e até mesmo a trilogia do Senhor dos Anéis. É, são algumas das coisas mais marcantes que já fizeram parte das últimas refeições de presos condenados à morte. Vamos à lista? Gary Gilmore. Gary Gilmore ficou famoso pelo seu livro que escreveu A Canção do Carrasco, que inclusive ganhou o prêmio Pulitzer e mais tarde virou até filme. E diferente da maioria dos condenados que querem viver mesmo enquanto estão na prisão, Gilmore surpreendentemente pediu para ser executado. E a sua última refeição foi um hambúrguer, um ovo cozido, uma batata doce cozida, duas xícaras de café e três doses de whisky Jack Daniels no estilo cowboy sem gelo. E após o mimo, Gilmore foi executado por um pelotão de fuzilamento. Ronnie Lee Gardner Lee Gardner foi sentenciado por um assassinato que ele teria cometido no ano de 1985. Ele foi executado por um pelotão de fuzilamento em 2010, no estado norte-americano de Utah. Ele saboreou sua última refeição como um rei, enquanto assistiu ao filme O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Sua última refeição teve como prato principal bife, rabo de lagosta, torta de maçã e de sobremesa, sorvete de baunilha. Lawrence Rochel Brewer Lawrence, em sua refeição final, surpreendeu a todos pela quantidade de coisas que pediu. Bem, ele solicitou um menu completo, contendo aí duas galinhas inteiras fritas, um hambúrguer triplo com bacon e queso, claro, um quiabo frito, três fajitas, uma pizza inteira de peperoni, um pouquinho de sorvete de morango e creme de amendoim. Quando a comida chegou, Lawrence se surpreendeu a todos novamente, dizendo aos guardas que não estava com fome e se recusou a tocar na comida. Essa trollagem acabou custando caro para os outros prisioneiros, já que esse caso fez conquistado de Texas, nos Estados Unidos, terminar-se com essa tradição de oferecer última refeição a condenado. Parece que esse foi o último vacilo de Lawrence, né? Peter J. Miniel Peter Miniel foi condenado por tirar a vida de dois homens por espancamento, um deles, e o outro com facadas. A refeição dele foi uma das maiores do Corredor da Morte. Ele pediu um total de 58 itens, entre comidas, bebidas, e desses, 20 são tacos de carne bovina, 20 encilhadas, dois cheeseburgers duplos com queijo, uma pizza de jalapeno, um frango frito inteiro, um espaguete à boloesa, bolo de frutas, metade de um bolo de chocolate, e essa lista não acaba. Pediu também metade de um bolo de baunilha, biscoitos recheados, sorvete de caramelo com nozes pecã, duas cocas lata, duas pepsi de 600 ml, ufa, tá acabando, duas cervejas e também dois copos de suco de laranja. Seria também uma trollagem? Bom, de qualquer forma, pediu, tá pedido. Foi lhe concedido. Victor Harry Fager Fager foi sentenciado à morte pelas crueldades que cometeu. A decisão então foi enforcá-lo. Victor Harry Fager também apresentou um apelo para tentar relaxar um pouco com a pena, mas o pedido foi negado. John Kennedy era o presidente estadunidense naquele momento, e só ele poderia ter retirado a sentença. Mas os crimes foram tão graves que a decisão permaneceu ali, firme até o final. Então, segundo a tradição, Victor solicitou a sua última refeição. E esse caso é diferente de todos os outros anteriores. Essa refeição não passava de uma azeitona com um alfinete. Vai entender. Velma Barfield Essa foi uma serial killer, Velma Barfield, a primeira mulher a ser sentenciada à morte nos Estados Unidos, depois da pena ter voltado, em 1976. E também a primeira a ser executada por injeção letal. A estadunidense, natural da Carolina do Sul, foi executada em 1984, numa prisão da Carolina do Norte. Vestida ali de um pijama rosa, depois de ter cumprido seis anos de pena por ter matado com veneno seis pessoas, entre eles, dois ex-maridos e até a própria mãe. Bom, para a sua última refeição, a psicopata pediu somente uma Coca-Cola de 600 ml e citos de queijo. Stephen Michael Woods Jr. Stephen Michael Woods Jr. foi sentenciado à morte depois de ter sido acusado pelo assassinato de duas pessoas, um traficante de drogas e a sua própria esposa. Ele foi um preso bastante ativo da prisão. Em 2004, ele começou a lutar contra o mal tratamento dos prisioneiros, que estavam aí na mesma situação que ele, ou seja, no corredor da morte. E no ano de 2006, ele até tentou uma greve de fome para que os presos do corredor da morte não fossem maltratados. Em seus últimos dias, tentou apelar pela suspensão da sentença, mas foi negada. Então, onze dias depois, foi morto por uma injeção letal. Ah sim, a sua última refeição foi o seguinte. Dois quilos de bacon, uma pizza grande de quatro queijos, quatro peitos de frangos fritos, duas bebidas da Mountain Dew, uma Pepsi, uma cerveja de raiz e chá doce, duas canecas e um litro de sorvete de baunilha, cinco bifes fritos de carne de porco e tá acabando. Dois hambúrgueres com bacon, uma porção grande de batata frita e uma dúzia de palitos de alho com marinara ao lado. Será que ele comeu isso tudo? James Edward Smith James tirou a vida de um homem a tiros no assalto à mão armada no estado americano do Texas. Isso foi em 1983. Ele foi executado sete anos depois. em 1990. Antes de ser aplicada a injeção letal que tirou a sua vida, em sua última refeição, ele pediu um prato de terra para um ritual. Ele contou às guardas que a terra seria para realizar esse tal ritual voodoo para que a sua alma seguisse o seu caminho. O pedido de James foi então recusado. Ele acabou tomando apenas um iogurte, mas não sem antes lançar uma maldição sobre a cidade lá de Huntsville. De acordo com vários funcionários da prisão, James garantiu que ia assombrar a cidade durante 300 anos. Ricky Ray Rector Ricky foi executado em 92. Ele tinha 42 anos. E a acusação era o homicídio de duas vítimas. Uma era cliente de um restaurante onde ele trabalhou. E a outra, um policial de quem até era amigo desde criança. Antes de receber a tal injeção letal que acabou tirando a sua vida, Ricky pediu para comer um bife, frango frito, uma cerveja da marca CoolAid e uma torta de nozes. A torta ficou na bandeja, com um bilhete dirigido aos policiais que o levaram para a execução. O bilhete dizia assim, guardada para comer mais tarde. Sinistro, né? Só depois de Ricky ser executado é que a tal torta foi então jogada no lixo. Thomas J. Grassl Thomas Grassl, 32 anos, foi executado em 1995 por injeção letal, depois que estrangulou uma idosa com as luzes de uma árvore de Natal em 24 de dezembro de 1990. Da idosa, ele levou uma carteira com 17 dólares e até uma televisão que conseguiu vender por 125 dólares. Seis meses depois, Thomas tirou a vida de outra pessoa, um homem de 81 anos, para lhe roubar o cheque da aposentadoria. E quando foi pego, confessou os crimes. Para sua última refeição, o homicida pediu duas dúzias de mexilhões cozidos a vapor, duas dúzias de ameixas também cozidas a vapor e com uma rodela de limão, um cheeseburger duplo do Burger King, seis costeletas grelhadas, duas vitaminas de morango, três latas de espaguete servidas em temperatura ambiente e até com almôndegas. Você acha que acaba por aí? Não. Ele também pediu meia torta de abóbora com chantilly e seis morangos cortados em cubinhos. Perante um pedido tão inusitado e cheio de frescuras, não se sabe se intencional ou não, mas o time da cozinha da penitenciária cometeu um pequeno erro que o condenado acabou não perdoando. E segundo os próprios guardas que o levaram para o cumprimento da sentença, as suas últimas palavras foram para se queixar dessa falha. Nas palavras do próprio, ele disse, não recebi os meus espaguetes da marca de espaguetes prefeito servido em lata, me serviram espaguetes comum, quero que a imprensa saiba disso, disse o condenado. Dá para acreditar? Pessoal, o canal Relatos do Tempo tem muita diversidade, variedade e sempre um vídeo mais interessante do que o outro. Então, se você chegou agora, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, deixe seu like, compartilha por aí, ajuda o canal a crescer mais e trazer mais vídeos como esse, porque eu sei que você gostou. Então, nós vamos ficando por aqui, desejando aquele forte abraço. Até a próxima!